MÚSICA Olá, amantes da Sétima Arte! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo! Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu trago um vídeo bem legal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre 10 filmes cancelados da Disney Parte 1. É pessoal, essa é a primeira parte de um vídeo de 6 episódios. E pessoal, e antes de começar o vídeo, mete o dedo no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito e caiu de paraquedas aqui, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações quanto a verbo de novo. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. E pessoal, sabe, esse vídeo demorou muito tempo para sair do papel, mas agora o vídeo conseguiu sair do papel. É mesmo, é? E então, chega de enrolação e vamos começar este vídeo. 1. O Mágico de Oz Com o sucesso de Branca de Neve e os Sete Anões, a Disney tenta fazer uma adaptação do livro Mágico de Oz, de Frank Bone, publicada em 1900. Mas a ideia acabou sendo abandonada porque Walt Disney descobriu que os direitos do livro estavam com Samuel Goodwin, que produziu o famoso filme estrelado por Jude Gatland. No elenco estaria o comediante Ed Cantor e Edwin, que este último mais tarde foi dublar O Chapeleiro Maluco de Alice no País das Maravilhas, de 1951. 2. Os Filhos de Bambi Este longa seria uma continuação para o longa Bambi, de 1942, bem antes do filme Bambi 2, de 2006, teria como base o livro de mesmo nome, Bambi Children, ou aqui no Brasil, Os Filhos de Bambi, de Felix Salter. A história seria uma continuação mesmo, baseado no segundo livro da série, de livros Bambi e Bambi Children, de Felix Salter, mostrando a vida adulta de Bambi depois do primeiro filme. Por causa da Segunda Guerra Mundial, a Disney acabou cancelando Os Filhos de Bambi. 3. Chanticleer and Reinhard Este longa cancelado da Disney também ficou muito conhecido. Este curta foi sendo produzido durante os anos 40. Com o sucesso de Branca de Neve, Os Sete Anões, de 1937, que foi cancelado por causa da Segunda Guerra Mundial, o longa voltou a ser produzido na década de 60, mas foi cancelado por causa da morte de Walt Disney. O longa cancelado foi que deu a origem aos personagens do longa Robin Hood. Serem animais neste filme contaria com a história do galo chamado Chanticleer, que se tornou líder das galinhas da granja em que vive. E quem como líder, ele precisa salvar a granja dos animais noturnos, os quais liderados por Reinhard, uma raposa viciosa que pretende devorar todas as aves da granja. A primeira tentativa de trazer a história de um galo egocêntrico, que só pensava que o sol nascia de manhã por causa dele, foi feita em 1940 para tornar protagonista simpático. Uma raposa malvada foi adicionada ao enredo. Um dos primeiros filmes cancelados da Disney, Chanticleer, começou a ser produzido na década de 40, o que eu disse agora há pouco. Pouco após o lançamento de Pinóquio, o filme seria baseado nos personagens homônimos que parecem nas histórias de Reinhard, a raposa, uma figura medieval muito famosa na Europa. Aqui seguiríamos a história de um galo abugento e aristocrata. A Disney teve diversos problemas para tirar isso do papel, uma vez que os animadores do estúdio achavam que o personagem não seria muito querido pelo público. Como o advento da segunda guerra mundial, a produção acabou sendo paralisada e só retornou na década de 60, mas logo foi descartada por conta dos mesmos problemas. Chanticleer seria um protagonista odiável. 4. Cumba Carnavial Um terceiro filme da Disney na América Latina, que é uma continuação de Você Já Foi a Bahia? de 1944. O longa também teria quarto cabadeiro, chamado Miguelito Maracas, que é um galo de briga cubano, que faz amizade com Donald, Zé Carioca e Pantito. O curta foi cancelado em favor de Você Já Foi a Bahia? de 1944, pois o longa não fez muito orçamento. E quanto ao segmento, Brasília Rhapsody foi reutilizado e retitulado de Blame It in the Samba e foi colocado para o longa Tempo de Melodia, de 1948. 5. Chapeuzinho Vermelho Entre os projetos cancelados, podemos ver adaptações de Contos de Fadas, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, que foi considerado para ser adaptado pela Disney. O longa contaria uma longa viagem de Chapeuzinho Vermelho para visitar a sua avó, mas é perseguida por um lobo que pretende devorá-la. 6. Cachinhos Dourados e os Três Ursos Outra adaptação de Contos de Fadas proposta era Cachinhos Dourados e os Três Ursos, lembrando que a Disney tentou adaptar este conto no ano de 1936 como uma sinfonia ingênua, ou no original, Silly Symphony. Não que seja uma coincidência, esta adaptação seria um longa mesmo, e não curta. 7. João e Maria Além de Chapeuzinho Vermelho e Cachinhos Dourados, a Disney tentou adaptar e produzir o longa baseado no Contos de Fadas, João e Maria, ou no original, Hazel and Gratel. O projeto nunca chegou a ser feito. 8. Rootsy the Wall O longa-metragem que contaria a história de Rootsy, uma jovem coruja que nasceu durante o dia, e por causa disso tem hábitos diurnos, o que para as corujas é anormal, e deixa seus pais envergonhados dele. Sabendo disso, uma cobra pretende devorar os ovos da família, e usa como uma arma um incentivo à corujinha, que deve dormir de dia como as outras, para poder enganá-la e comer os ovos. Quando Wood se descobre a verdadeira intenção da cobra, ele passa a proteger os ovos. Este filme começou como curta-metragem, em 1940, mas o curta dele nunca foi concretizado. 9. O Hobbit Há quem diga que a Disney nunca pensou em adaptar o Hobbit. Apesar da Disney nunca ter ou procurar ativamente os direitos dos livros de J.R.R. Tolkien, o estúdio chegou a ter um pequeno interesse em fazer uma animação baseada no livro O Hobbit, publicado em 1937. Em outubro de 1972, artistas da Casa do Mickey analisaram uma possibilidade de adaptar o livro, e foram feitos conceitos de arte para alguns personagens. Após o sucesso das obras do escritor e professor universitário inglês, mas o projeto não saiu do papel devido ao fato dos direitos de todos os livros serem adquiridos pela Warner Bros. no ano de 1969. 10. Rapunzel sem trança O filme Rapzell and Bradette, mais tarde intitulado Rapunzel, era a versão anterior de Enrolados, antes de ser interrompido e drasticamente reformulado. O filme teria sido originalmente dirigido por Blankyane, com a intenção de fazer um filme que espalhasse os clássicos de contos de fadas animados da Disney, como Branca de Neve, Os Sete Anões, Cinderela e Bela Adormecida. Existem duas versões radicalmente diferentes, uma farsa semi-moderna semelhante a Shrek, e um conto de fadas sombrio e gótico mais próximo do filme final. Em março de 1996, o conceito do filme de animação baseado no conto de fadas dos irmãos Grimm, Rapunzel originou-se do supervisor de animação da Disney, Glenn Keane. Em julho de 2001, Keane apresentou a ideia ao então CEO da Disney, Michael Esner, que aprovou, mas solicitou que o filme fosse animado por computador, no entanto que ele estava excitante, pois sentia que a animação por computador não era tão fluida ou orgânica quanto a animação tradicional. Em outubro de 2003, o filme foi anunciado como Rapunzel Unbridled, ou em tradução Rapunzel sem tranças, como um filme de animação por computador agendado para lançamento em 2007, que Keane descreveu como uma versão do filme semelhante a Shrek, que girava em torno de um conceito totalmente diferente, que Annie disse sobre um enredo original. Foi uma versão divertida, maravilhosa e espirituosa, tivemos alguns grandes escritores, mas no fundo, no meu coração, eu acreditava que havia algo muito mais sincero e genuíno. Para sair da história, então deixamos isso de lado, voltamos às raízes do conto de fadas original. Em novembro de 2005, Rapunzel sem tranças foi adiado para o lançamento no verão de 2009, a fim de dar a Keane mais um tempo para trabalhar na história. Em janeiro de 2006, o filme foi encerrado, cerca de uma semana antes de Catmull e John Lester assumirem o comando do estúdio, e uma de suas primeiras decisões foi reiniciar o projeto e pedir a Keane para continuar com o filme. Em abril de 2007, foi anunciado que o animador e artista indicado ao Emmy, Dean Wellens, co-dirigiu o filme ao lado de Glenn Keane. Em nove de outubro de 2008, foi relatado que Keane e Willens haviam deixado o cargo de diretores devido a outros compromissos, e foram substituídos pela equipe de Byron Howard e Netta Grinnell, diretor e diretor de Storyboard, respectivamente do filme de animação de 2008, da Disney. Keane continuou como produtor executivo e supervisor de animação, enquanto que Wellens passou a desenvolver outros curtas-metragens. Em novembro de 2010, após o lançamento do filme Keane, revelou que havia afastado o papel do diretor por causa de um ataque cardíaco em 2008. E pessoal, e é só isso, mete o dedo no like, que esse like ajuda muito o meu canal. E se você não for inscrito, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações quanto a verbo de novo. E pessoal, é mais uma coisa, mete o dedo no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas, e também para fortalecer meu canal, se vocês querem mais vídeos como esse. E também, se vocês não meterem like no vídeo, o YouTube vai pensar que vocês não estão curtindo meus vídeos, assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. E também pessoal, para se inscrever no canal é fácil, só basta você ir aí embaixo e no botãozinho vermelho, onde está escrito inscreva-se, você clica e também ativa o sininho para ativar as notificações quanto a verbo de novo. E pessoal, e é de graça, e pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo, e até o próximo vídeo, e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho